Vamos vaqueirama, vamos animar Em festa de vaquejada a mulher não pode faltar Vamos vaqueirama, vamos animar Em festa de vaquejada a mulher não pode faltar Tchô, negão, em festa de vaquejada a mulher não pode faltar Puxa o pão, me santo, né? Então, vaqueira, se queria, junho, chego, bó Tô contente que tem que barrer de cante, hein, menino? Vamos vaqueirama, vamos animar Em festa de vaquejada a mulher não pode faltar Vamos vaqueirama, vamos animar Em festa de vaquejada a mulher não pode faltar Arrasta pé de vaqueiro, todo mundo vai dançar A mulherada dança até o dia clarear Arrasta pé de vaqueiro, todo mundo vai dançar A mulherada dança até o dia clarear Vamos vaqueirama, vamos animar Infestado e vaquejada, a mulher não pode faltar Vamos vaqueirar, mas vamos animar Infestado e vaquejada, a mulher não pode faltar Aqui nós arrocha o nó, a poeira vai subir Puxa o pó, o sanfoneiro, quero todo mundo aqui Aqui nós arrocha o nó, a poeira vai subir Puxa o pó, o sanfoneiro, quero todo mundo aqui Vamos vaqueirar, mas vamos animar Infestado e vaquejada, a mulher não pode faltar Vamos vaqueirar, mas vamos animar Defensado e vaquejado, a mulher não pode faltar O forró é de primeira, todo mundo agitando Siqueira Johnny chegou, no forró vai comadando O forró é de primeira, todo mundo agitando Siqueira Johnny chegou, no forró vai comadando Aí pessoal, esse aqui é o gato que vai ser curto Vai correr no mato, vai ser solto daqui a pouco 25 reis de 500 Picael, hoje tem É 30 reis Mas esse aqui é verde Luz com a marra já É 30 reis 25 Reis Reis Apesar, vamos lá Apesar, vamos lá Apesar, vamos lá Apesar, vai lá Apesar, vai lá Apesar, vai lá Apesar Apesar, vai lá Apesar, vai lá Apesar, vai lá Se inscrever no canal Deixe seu joinha aí E compartilha aí O forró sai no canal É, vai nós sair derrubando as pernas do burro por aí Apesar, precisa só de incentivo de vocês Apesar, vai lá O que é isso? Hoje eu vou pra vaquejar na bebê e rapariga Vou ligar meu paredão até o dia clarear Hoje eu vou pra vaquejar na bebê e rapariga Vou ligar meu paredão até o dia clarear Bota a bebida pro vaqueiro, bota a bota pra descer Descer caixa de cerveja e ode pra falar bebê Bota a bebida pro vaqueiro, bota a bota pra descer Descer caixa de cerveja e ode pra falar bebê Não vou parar de beber, não vou deixar de ir pra farra Hoje eu vou gastar dinheiro no meio da mulherada Hoje eu vou pra vaquejar na bebê e rapariga Vou ligar meu paredão até o dia clarear Hoje eu vou pra vaquejar na bebê e rapariga Vou ligar meu paredão até o dia clarear Hoje eu vou pra vaquejar na bebê e rapariga Hoje eu vou pra vaquejar na bebê e rapariga Vou ligar meu paredão até o dia clarear Bota a bebida pro vaqueiro, bota a bota pra descer Descer caixa de cerveja e ode pra falar bebê Bota a bebida pro vaqueiro, bota a bota pra descer Descer caixa de cerveja e ode pra falar bebê Não vou parar de beber, não vou deixar de ir pra farra Não vou parar de beber, não vou deixar de ir pra farra Hoje eu vou pra vaquejar na bebê e rapariga Vou ligar meu paredão até o dia clarear Hoje eu vou pra vaquejada, bebê e rapariga Vou ligar meu paredão até o dia clarear Eita menino, meu amor agora é bebê e rapariga E a rapaziada adora 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 Foi embora Hoje eu vivo embriagado porque ela me deixou Eu estou bebendo e pensando nela Se durmo sonho com ela e quando acorda ela não vem Só a saudade no meu peito a machucar Se ela não voltar E a rapaziada adora e quando acorda ela é bebê e rapaz E a rapaziada adora Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Pegarão, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Olha só, chegando mais um vaqueiro E é mais dos vaqueiros mirim que eu gosto de entrevistar tanto Então tem esses vaqueiros mirim e as mulheres que trabalham muito dia de festa Não desprezando os vaqueiros mais velhos também Que é um vaqueiro já topado Mas quando o mais velho for, o mirim é quem vai assumir Essas grandes pegas de boi O vaqueirinho pega só Não, mas meu pai Olha, mas o pai ali E com certeza ele já assistiu O pai foi incentivador pra ele correr boi Como é o nome da vaqueirama aí que pegou o boi? Nena de Zemané Nena de Zemané São Paulo O vaqueiro aqui também Peguei outra Pegou outra foi o vaqueiro É isso aí, poxa Lembrando aí que o gado aí é tudo de 500 reais E o vaqueirama é todo daqui mesmo Valeu, vaqueiro Parabéns aí, viu? Parabéns aí, vaqueiro Obrigado aí, viu, vaqueiro Parabéns aí, viu, vaqueiro